Vitor Toma, vamos embora, é Tom Andrade, o Gordino tá ali, ó Ofereço essa música pro motorista, olha o link Cada sorriso numa foto, lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala, falando da nossa paixão Eu digo as palavras sexo, eu canto a nossa canção Memora de um filme de amor, que terminou em traição Pegue todos os cederes, pegue nossos livros, as fotografias Jogo fora no lixo, leve suas obras, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala, fico no vazio imenso Nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento Me deixo sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração Cada sorriso numa foto, lembrança do meu coração É por isso que eu tô sentindo assim, né Sentado no sofá da sala, falando da nossa paixão A garganta tá louca, tá galera? Eu digo as palavras sexo, eu canto a nossa canção Memora de um filme de amor, essa parte é a mais gostosa Que terminou em traição Diz aí, vai Pegue todos os cederes, pegue nossos livros, as fotografias Jogo fora no lixo, leve suas obras, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico no vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixo sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração Pegue todos os cederes, pegue nossos livros, as fotografias Jogo fora no lixo, leve suas obras, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico no vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão Vou te deletar do meu coração Alô, Nick, grande abraço O meu coração Então, Andrade Valeu, galera, tamo junto Até a próxima daquele modelo Sábado tem live, hein Tchau, tchau, tchau Fui